ele tá travado né? não, tá, já começou já olá pessoal do canal Chaveira Bel, hoje eu vou estar na cozinha, o Chaveira Bel trincas abertas aí estou na cozinha e hoje eu vou tentar fazer a couve refogada, vou fazer um processo de fazer a couve no caso, fazendo a natureza já fez, eu colhi ele na horta né, é importante ter uma horta em casa e eu vou fazer o processo que é feito a couve, né? como que eu faço? como que eu faço e eu vou estar fazendo para vocês aí uma dica também que serve para você que não sabe fazer, como eu, eu tô fazendo tá, eu vou estar lavando ela agora, tá lavando aqui a couve, folha por folha, tá? eu tô lavando, tirando, você não vai querer comer uma couve, uma couve com uma lesma, né? que tem uma lesma, vou pegar aqui um prato para separar você pode, pode lavar da sua maneira, desde que fique higienizado, tá? e não fique nenhuma lesma nenhum molúsculo, nenhuma, nada, nenhuma aranha, nada que interessante, é mais para higiene para higiene, pra higiene, então eu vou lavar a quantidade que eu vou usar, né? você pode também lavar, é, creio que você pode colocar em, numa, na travessa mesmo, você pode mergulhar na água deixar por um tempo que você vai estar lavando, tá? desde que fique, você certifique-se que esteja lavado não é o meu forte cozinha, mas eu tô inovando agora, nos meus vídeos também quero fazer, quero fazer novas receitas, fazer coisas legais, né? cozinhar é legal, toda mulher, homem, que gosta de cozinhar mas dizem que o homem que cozinha e que lava a louça é mais feliz, né? vamos testar essa tese esse vídeo também é pedido de pessoas, né? dona Juliana pediu esse vídeo, ela tá fazendo esse vídeo, né? não é o vídeo que ela pediu, mas é um vídeo semelhante que ela pediu quem manda no canal é as pessoas que curtem o canal do Chameira Belo Trinquedo Aberta tá bom? aqui eu lavei ela, já tá higienizada vou transferir novamente pro recipiente que eu peguei o primeiro, o prato eu usei só pra, pra, pra manter, separar, né? como eu já tava limpo, tô colocando a mão aqui e agora nós vamos, né? é tudo ao vivo nós vamos aqui pra fase de picar só lembrando que eu já piquei a cebola eu já piquei, né? eu piquei em cubinhos, né? de dois de dois, assim ó, vou mostrar pra vocês aqui eu piquei dessa forma é, no caso, pica-se, vai picar, pica-se em com a faca, reta e depois faz ao contrário e depois passa por baixo aí você vai ter o... eu tô falando com os homens, né? com os homens você pica reto e depois ao contrário e depois por baixo aí você fez uma camada e sai tudo assim, mais ou menos assim beleza, agora eu vou... tá... e detalhe também, coisa muito interessante pra quem quer fazer uma coisa mais profissional, próximo do profissional é interessante você tirar o talo, né? que você vai fazer, ou às vezes vai vir uma visita e vai comer o vendista do talo, né? você pode colocar pra você não perdendo o valor nutricional que o talo tem mas, nesse caso, eu tirei o talo porque, né? é o talo, né? isso aqui não pode ser usado pode ser usado pra outra coisa várias outras coisas mas hoje eu não vou estar utilizando e... e o alho que, no caso aqui, eu tô usando o alho socado socado aqui vocês podem ver foi socado mesmo você pode picar você pode fazer a sua vontade dourar N coisas mas aqui eu tô usando o socado socadinho prensado num pilãozinho, né? é processo de trabalho você vê quanto a tua mulher sofre pra fazer a comida que você come e você pode estar fazendo também, né? nós homens também podemos dominar a cozinha e as mulheres estão dominando a nossa vida é isso aí então, beleza vamos lá então, eu vou... eu vou estar cortando lembrando, tem que ter uma faca uma faca bem afiada limpa, né? ela tá com esse aspecto aqui porque eu tava... que eu cortei outras coisas mas... a própria hortaliça mesmo eu cortei com ela, tá? uma faca afiada eu mesmo afiei eu mesmo afiei eu mesmo afiei a faca eu vou estar... você pode posicionar as folhas eu vou mostrar pra vocês aqui eu tô usando uma tábua vou separar aqui eu quero mostrar a tábua por que que eu tô usando uma tábua de plástico e não de madeira porque as tábua de plástico elas tendem a... 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 acumular menos... menos bactérias fungos e... derivados de outros alimentos que foram processados aqui creio eu porque... de madeira é... a madeira ela... quando você passa a faca ela risca ali e acumula bactérias e é um... é um assunto pro outro vídeo mas hoje eu vou picar o... ó... a couve então eu tô selecionando aqui as couves que eu vou picar né selecionando e eu vou picar você pica a vontade né sua vontade desde... ó... bonita né bonita bonita que as couves pode... pode selecionar menos também você pode fazer um rolinho aqui você tá selecionando todas elas todas elas vai selecionar e você vai cortá-las o mais próximo do... mais... mais fino exatamente bem mais fino eu tô usando vou... 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 deixar assim que é melhor mais próximo do... do... do fino aqui ela tá saindo um pouco mais grossa mas eu vou tá repicando é só... é só um exemplo que eu tô dando pra você você pode fazer a sua... a sua... a seu critério pode... nesse corte que eu tô fazendo aqui você pode recortar ela não vai ficar assim tipo macarrão não ela vai ficar mais picada que não é... não existe um... um estereótico perfeito, entendeu? você pode fazer a seu... a seu gosto o volume também fica... 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 fica a seu critério, né? e vocês tão vendo que ela tá saindo... tá parecendo que ela tá... tá tendo um outro aspecto também, né? ela tá saindo um estilo... é um... um... tá meio grossa e tá... tá grossa e tá bem... posso dizer... não adjetivo pra isso... não adjetivo pra isso, amor é... não... agora... ó... aqui se bem que ela ficou até estilosa eu achei bonita, ó... tá meio grosso mas achei bonito, ó... tá meio... é uma... uma tira muito grossa mas grande eu achei legal... e agora eu vou pegar e vou repicar... repicar... quase o mesmo processo da cebola tô repicando ela... repicando... repicando ela... não tô preocupado na... no... aqui é a gosto, tá? como que você vai deixar a gosto seu... realmente ela tá... picada... claro que... você tem que tomar cuidado com os... com as... com as... com... as partes maiores... pra não ficar uma coisa... desproporcional... homens aí... de plantão... que tão assistindo meu vídeo... no canal Chaveira Bel... trancas abertas... o que hoje... né? e eu vou tá fazendo mais vídeos de culinária também... porque a culinária... ela... ela move o mundo... sabe, né? que a gente... quem que vive sem comer, né? tá colocando na bacia... então... como minha esposa sugeriu... eu vou botar... como eu fracionei... tem uma mulher que tá me auxiliando aqui, né? no... no estúdio... que me auxiliando... eu vou colocar dentro da bacia... deixei algumas aqui... isso é tudo real... é tudo ao vivo... né? o vídeo... você vai ver aí no... no YouTube... mas... ele é real... olha... estou colocando agora na bacia... coloquei na bacia... vou separar... você aproveita bastante... essa tábua aqui... ela aproveita bem... o corte da... da faca, tá? ela é leve... a tábua de madeira... eu acho até mais pesada... não sei o seu amor... mas eu acho pesada a tábua de madeira... pra... 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 pra ela... aí... dá pra dar mais uma picadinha... fica ao critério de cada um... mas eu... eu prefiro assim... assim... né? eu... eu... eu prefiro assim... eu vou dar mais uma picadinha... porque... teve gente que não gostou... a Tchuca não gostou... então... vou dar mais uma picadinha... mas a princípio seria mais ou menos... uma... 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 mais próximo disso... eu separei uma... uma salsinha... né? que eu vou picar também... é... eu vou... vou misturar agora... a cebola... né? porque ela... é na panela que mistura... na panela? é... beleza... beleza... na panela... porque... eu penso assim... todo... é... a gente... homem... pensa assim... né? na cozinha... a gente pensa assim... que tudo... é... indiferente de como seja processado... vai ser no final igual... mas na verdade... não... é... eu ia colocar... aqui... já... a cebola... e ia misturar tudo na panela... minha esposa me deu uma dica... é... de melhor na panela... do que colocar aqui... porque vai misturar... é... 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 se você entendeu... você é homem... não entendeu... mas... você vai... vai entender... quando você é fazer... tenta te fazer primeiro... aí eu vou picar a salsinha... detalhe... eu não fui obrigado a fazer esse vídeo... estou fazendo por gosto mesmo... minha esposa é testemunha... então... ela está filmando... ela não está com uma vassoura segurando ali... nem com um pedaço de pau... nem com uma arma... branca... nem com uma faca... eu sou meio... meio... negócio das coisas meio grande... não tenho... eu picando... assim... ó... o cheiro verde... fica a gosto... tá? na verdade... é só para dar um... um tempero a mais... piquei aqui... vocês estão acompanhando o vídeo aí... tome muito cuidado... ó... aqui é tudo ao vivo... tudo ao vivo... então... estou misturando aqui... os itens... e basicamente... vai... na panela... após aqui... misturei tudo... vai a panela... a panela... misturei a cebolinha de cheiro aqui... vai a panela... e... após a panela... tempero... frito... alho... cebola... alho quente... frito... alho... cebola... alho quente... óleo... óleo... óleo quente... e... tá pronto... tá pronto... a... couve refogada... né... você pode... refogar ela... você pode... utilizá-la com... fazer o... com feijão... você pode... aí vai da sua criatividade... mas eu deixei aqui... meu... uma... uma dica... né... um tutorial aí... e eu vou estar fazendo mais... coisas... de culinária... que eu... tô... gostando muito de fazer... que eu acho... muito interessante... no canal... então... você que gostou desse daí... eu não vou dar mais sequência aqui... porque... eu vou terminar aqui... mas eu não vou estar filmando... tá... vou terminar aqui... porque... também já tá quase na hora da janta... mas... você que gostou do vídeo... dá um like aí... curte o... no meu canal... Chavebra... 3Tranca... aberta... e... se inscreva no canal... e... dá um joinha... pra gente... aí... obrigado... pessoal... um abraço... e tchau tchau... uma... um abraço... e tchau.... tchau... até o próximo... vídeo... tchau tchau...